Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se monta um migratorio passo a passo como é que faz pra instalar porque esse vídeo aí eu acredito que não tem ainda na internet então eu acredito que muita gente procura e não tem então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, beleza? então a gente já colocou um aqui, ó esse migratorio aí e eu deixei esse aqui eu deixei esse aqui pra mostrar pra vocês como é que faz diferente do vaso você não precisa achar o eixo dele se você quiser saber as medidas que eu usei aqui pra fazer a instalação desse migratorio eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo e aí você vê como foi feita a parte de encanação de esgoto de hidráulica, de tudo eu mostrei passo a passo em um vídeo como foi feita a encanação de esgoto e agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a instalação dele, beleza? então, diferente do vaso sanitário esse aqui ele tem que você vai ter que colocar primeiro a peça daqui de dentro que ele é quem vai achar o eixo dele certo? o eixo dele é essa parte aqui, ó do cano, certo? então, pra você saber essa altura aqui você tem que primeiro colocar o cano daqui juntamente com essa peça aqui que é conhecida aqui o spud certo? então essa peça ela vai ser acoplada aqui e vai ser colocada no cano de 40 aqui nesse lugar porque o a encanação que sai daqui de esgoto é de 40 certo? 40 milímetros então, o que é que você vai fazer? como você vai saber o tamanho desse cano aqui essa parte aqui, ó ela já passeia em cima da parede tá vendo aqui, ó aproxima mais essa parte aqui ela já passeia aqui em cima da parede tá vendo? então, você não pode cortar o pedaço ficando muito grande se você cortar o pedaço ficando muito grande ele, quando você encaixar ali ele não vai encostar essa parte certo? então, o que é que você vai fazer aqui? você vai medir um pedaço de cano mais ou menos que dê daqui de dentro dessa parte dessa borda aqui, ó até aqui em cima então, pra você achar a medida certa basta você fazer isso aqui, ó você mede essa parte aqui mais essa aqui do encaixe do joelho certo? que é o dali, ó então, vai dar aqui 5 centímetros certo? você não pode colocar esse cano mais que 5 centímetros a não ser que o modelo do seu do seu mictório aí seja outro tá aqui, ó já cortei o pedaço 5 centímetros certo? então, esse pedaço de cano o que vai ser preciso colocar aqui? aqui vai ser preciso colocar silicone que é pra poder essa peça aqui ela verizar aqui com facilidade beleza? então eu vou colocar o cano aqui, ó não tem perigo dele passar direto pra dentro porque aqui dentro tem essa borda e ele vai topar beleza? então, vamos lá vou passar aqui silicone aqui, ó nessa parte e também evita que dê um futuro vazamento também aqui, ó então, você vai e coloca essa parte aqui do spud encaixada aqui dentro certo? aqui, ó tá vendo aí o que ficou pra fora? depois que ele encaixa só fica pra fora isso aqui, ó que é justamente o que vai encaixar nessa abertura aqui do do joelho que tá escanado aqui certo? quem quiser ver como foi feito esse canamento aqui de esgoto de tudo é basta aí no vídeo que eu vou deixar no link aqui, ó fica aqui do lado você vem e encaixa ele aqui aqui, ó pronto depois dele encaixado aqui aí sim você vai achar esse eixo aqui de cima você vai deixar esse eixo aqui alinhado com essa parte aqui do registro de pressão então você vem aqui, ó e deixa ela alinhada depois que você deixou alinhada essa parte aqui então você vai e marca o furo aqui embaixo no nosso caso aqui, ó então vou marcar aqui certo? é bem mais simples do que um vaso sanitário pra fazer esse do 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 o que você tem que fazer é colocar a tubulação na altura certa pra você não ver até problema aqui se quiser pode deixar mais distante aqui, ó essa peça daqui pra cá que ela vem com alongador aí que dá pra você encerrar e colocar mais alto se você quiser pode subir aqui até mais que no nosso caso aqui eu deixei com vinte centímetros mas você se quiser pode deixar maior que ela vem com alongador beleza? então aqui, ó você tirou a parte aqui já ficou lá aí não precisa mais você mexer certo? a gente agora vai fazer o furo ali na parede a gente vai fazer o furo aqui na parede aqui, ó não tem risco de furar o cano porque a encanação aqui, esse encanamento vem de cima certo? então a gente não tem risco de furar o cano aí vou deixar o vídeo na descrição e aí você pode ver como foi feita essa parte de esgoto beleza? aí aqui a bucha é bucha 10 aqui, ó você pode fazer a mesma coisa do vaso você coloca logo aqui, ó no lugar certo? porque aí vai já guiar o o mictório já pro lugar dele pronto aí ó então agora e aqui guia os parafusos então aqui é só você apertar pronto aqui já tá colocado no lugar certo? então vem aqui, ó coloca as peças e aperta você coloca o parafuso basta apertar aqui no lugar certo? tanto esse quanto o outro então ele já vai ficar firme aqui certo? aí tem essa peça aqui, ó e eu já acerrei no tamanho ela pega encaixada aqui dentro aqui, ó tem a uma borracha que fica aqui em cima certo? então aqui coloque essa peça aqui tem uma roelinha aqui, ó que ela dá uma pressão na parte de cima e aqui você vem encaixar aqui dentro e aperta apertou aqui e pronto tá o mictório instalado certo? então é isso aí pra você fazer a instalação no mictório basta fazer isso daí vai ficar igual a esse aqui certo? ainda não tem água mas a instalação é essa beleza? de uma maneira fácil de uma maneira fácil eu tô segurando aqui que eu ainda vou apertar mas aí é fácil de você instalar eu já vi muita gente aí quebra a cabeça pra instalar pra instalar um desse porque não é normal nem sempre as pessoas estão instalando um desse mas aí se por acaso mais pra frente você precisar fazer a instalação do mictório você já sabe como é que faz e o vídeo do encanamento como eu marquei e tudo mais vou deixar aí na descrição pra você aqui embaixo beleza? se gostou do vídeo aí dá o like dá o joinha e se inscreva no canal quem não for inscrito porque ainda tem muita coisa pra gente mostrar fica na paz forte abraço